Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui agora com a mega batalha de T-Rex Max Level Aggressive vs Steguceratops, eu utilizei agora o Speak English para vocês E bom, dessa vez então vamos colocar não só os Max Levels das suas defesas e agressividades Também o modo comum dele que não está modificado Aqui está, você pode ver, não está modificado e esse aqui está modificado com o seu Max Level de agressividade e defesa Eu não coloquei tudo, tipo por exemplo, eu não coloquei resistência a veneno, a doença, essas coisas que também adicionam um pouquinho mais Eu só coloquei Max Level em defesa e agressividade, só para vocês ficarem cientes Aqui temos também o Tiranossauro comum e assim o seu Max Level de ataque e defesa no modo 2 aqui, na segunda batalha Vamos liberar então, começando, liberando o nosso incrível híbrido Steguceratops Saindo aqui, modificado, agressivo Essa skin padrão é muito linda, pelo menos eu acho Acho bem bonito Nossa, ainda ele aqui Todo da sua pomposidade E elegância Bonitinho, já deu o seu grito Deixa ele ali agora se afastar Esse aqui que não está modificado Vamos liberar para ele então um Tiranossauro não modificado, nada mais justo Saindo aí então o Tiranossauro Rex O nosso incrível e agressivo dinossauro Já está se preparando Beleza, vamos olhar por cima aqui Eita Já deu o seu grito e já está observando de longe lá O Steguceratops Será que vai para cima direto dele? Ó, está indo para cima Diretaço Ou não, vai tomar água eu acho primeiro na verdade Está indo aqui tomar água então Enquanto isso o Steguceratops está meio que se afastando pelo que parece Ó, já deu uma corrida, é Se afastou Tiranossauro aqui vai tomar água primeiro Provavelmente eles vão lutar daqui a pouco Eu até posso de repente fazer um cercadinho Em que eu deixo aqui menor até para eles se encontrarem mais rápido Mas eu acho que não vai ser preciso Eu acho, eu espero Ó, acho que vou se enfrentar agora Ih rapá Ih rapá, se viram Estão indo para cima um do outro O nosso aqui, Steguceratops Que tem basicamente 67 de ataque e 60 de defesa Enquanto o nosso Tiranossauro tem aqui então 109 de ataque e 30 de defesa O Steguceratops tem bem mais defesa do que o Tiranossauro Mas o Tiranossauro tem bem mais ataque do que o Steguceratops Tomou uma rabada na cara e na face Foi com 71% O outro está com 100% ainda Deu mais uma rabada Deixando com 43% Deixando bem ferido aí O Tiranossauro Vamos ver Será que o Tiranossauro vai atacar? Será que ele vai tomar uma terceira rabada e foi eliminado direto? Não sei Vamos ver E agora ele mordeu Deixou com 24% de vida Com uma mordida Uma mordida E ele foi com 44% agora 44% Tomando duas rabadas Caraca galera Sério Caco de mordida que ele deu Mesmo aqui o Steguceratops Estando com 60% De defesa Bem mais que o Tiranossauro Até por isso o Tiranossauro tomou duas rabadas Porque ele não tem tanta defesa assim E o Stego acabou tomando uma só Mas daí ele está recuperando Será que o Tiranossauro recupera mais rápido? 48% 30% Vamos ver 49% agora 31% É O Stego Ceratops parece que recupera mais rápido que o Tiranossauro 32% 50% 50% Vamos ver Está vendo 33% 51% Agora eu não sei Porque está parecendo que ele recuperava mais rápido Agora 51% 44% 34% Desculpa 52% Acabou de ficar para 52% 35% Se ele tem que recuperar Recuperar Olha Recuperou isso aqui É não Eles tem Eles tem o mesmo tempo de cura Então O Stego Ceratops tem o mesmo tempo de cura que o Apex Bem interessante Eu achei que era mais rápido Estava aparecendo Mas eu acho que não De fato ele tem o mesmo tempo Então Aqui já podemos dizer até que o Tiranossauro pode ser o vencedor A menos que tenha uma reviravolta E o Stego dê duas rabadas e elimine O Tiranossauro pode ocorrer isso Ele dê duas rabadas no começo A gente viu Até porque o Tiranossauro tem tanta defesa Mas se ele suportar duas rabadas É bem fácil dizer que o Tiranossauro vence Vamos ver por enquanto Ele está aqui com 58% Enquanto o Stego Ceratops está com 42% Eles até que não tem tanta diferença assim De vida Não é muita Dois mil anos depois O T-Rex se aproximou Será que ele já vai começar a batalha? É, vai começar aqui então 48% O Stego Ceratops Contra o Tiranossauro com 65% Vamos ver de perto Ó, 75% Nenhum deles está modificado aqui Tomou uma rabada 44% É, mesmo ele dando uma segunda rabada Não vai ser legal Oh, que surpresa O Stego Ceratops Tomou e foi eliminado completamente Nossa, quebrou o pescoço Matou E aí deu seu grito de vitória Contra o Stego Ceratops Que ficou com 44% aqui o Tiranossauro E eliminado completamente aqui o seu oponente Vamos retirá-los agora do campo Padrão Até pra gente ter A próxima batalha Só vou deitar esse T-Rex E bom, galera Já deduzimos aqui então Que um Apex é mais forte que um Híbrido O que eu acho que Tá meio errado, né Na minha opinião Eu acho que os Híbridos sempre Deveriam ser mais fortes Até porque ele é a junção De dois dinossauros Super fortes Pô, um Stego E um Triceratops Tanto que o Triceratops Era um dos rivais principais Do Tiranossauro Não é? Caraca, galera Principalmente nas animações e desenhos Que é o que eu tô tomando como base aqui E aí ele tomou E ainda reuni com o Stegossauro Que também, né Nas animações e desenhos É um rival À altura do Tiranossauro Acabou aí eliminando, né Os dois ao mesmo tempo Dava pra dizer Retiramos aqui então Nosso Tiranossauro Já vamos liberar Agora, nesse exato momento O nosso Stegosseratops Híbrido Mutante Gigante Saindo aqui da jaula O monstro Com as suas listras De batalha Eu não gosto muito Dessa skin Pra falar a verdade Mas tem gente que gosta Quando eu perguntei Lá das skins Um pessoal gostou Dessas aqui Caso você não tenha visto Os vídeos anteriores Em que eu apresento Direitinho as animações As skins E até a disputa Por Alpha Eu mostrei no vídeo Ali do Stegosseratops Também tem De todos os híbridos Na verdade Tem do Ankylodocus Que é no mesmo vídeo Do Stegosseratops E também tem o Spino Raptor Caso você não tenha visto Por favor, confira aí Vai aparecer no final do vídeo Ou se não Você pode entrar também Dê uma pausa aqui no vídeo E vai lá olhar Se você quiser Ou se não Termina aqui E depois vai dar lá Uma olhadinha Que vale a pena conferir Tem bastante novidade E explicação Sobre os novos híbridos E aqui né O nosso dinossauro Super modificado A gente pode ver Uma coisa bem interessante Porque vocês conhecem Esse tom de pele né Vocês conhecem De quem que é A Doey Do Vale Encantado Olha lá Já tá observando Será que vai ir pra cima Certamente que sim Estão se aproximando Agora finalmente Para começar a batalha Ambos Já comeram E tomaram água Na verdade Um tomou água E o outro comeu Vamos ver agora Eles lutando Aí ó 100% de vida E 100% de vida Você pode ver aqui Que ele tá modificado Ele tá com 179 e 100 Enquanto o outro aqui Que tá com 45% de vida já Tá com 120 e 108 Então ele tem muito Muita defesa Comparado ao tiranossauro Na verdade Não é bem mais assim Não é absurdamente Mas É bastante Vamos olhar Lembrando que De fato Eles não vão estar equilibrados Porque eu tô pegando O max level De cada um E eliminou aí Até que foi rápido Essa batalha Foi bem mais rápido Que a primeira Eliminou aí Então completamente E você já pode deduzir Então que o max level Do tiranossauro É muito mais forte Que o max level Do estegossauro Em questão de Só adicionar Agressividade e defesa Beleza? Caso vocês quiserem Eu também posso fazer Uma outra batalha Tipo uma revanche Galera, beleza? Caso alguém tenha Esteja torcendo Por estegoceratops Que acabou sendo eliminado Pela T-Rex Claro que a gente vai ter Vários outros vídeos aí De batalhas Então é só deixar nos comentários O que vocês acham Baseado nessas batalhas Que vocês viram agora O que vocês acham Que a gente pode adicionar O que vocês acham Que a gente deve retirar Colocar dois grupos Dois contra um O que vocês acham Deixa aí nos comentários E também não se esquece De me seguir Nas redes sociais Facebook e Instagram A gente tem uma página No Facebook E também tem O meu Instagram pessoal Que vocês podem seguir E também não deixe de seguir A playlist aí Caso você queira saber Mais novidades Tem tudo lá Sobre as novas DLC As atualizações E também Outras séries Que vocês podem encontrar Aqui como O Vale Encantado Dos Dinossauros É só vocês conferirem Ficou muito legal Muito obrigado mesmo A gente vai ficando por aqui Até mais E tchau Até as próximas Batalhas épicas